Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que vocês estejam todas muito bem, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Fernanda Gabriela, eu sou a responsável pelo conteúdo aqui do canal Atelier Gabi Crochê. E aí meus amores, bora lá pra mais um vlog aqui no canal, mais um vlog de produção onde eu vou estar trazendo aqui pra vocês o último jogo de sete, né gente? A gente já está no sete barra sete dessa produção aqui, meus amores, maravilhosa, já venho trazer pra vocês essa produção lindíssima aqui. E já falo pra vocês que já está vendido muito antes, meus amores, de eu finalizar essa linda produção aqui, tá bom? Aqui as minhas bases, elas já estão bem adiantadas, né? Eu utilizei aqui florzinhas mais econômicas, tá? As pétalas no barbante mesmo e utilizei o multicolor somente no miolinho, tá? Esse multicolor aqui é o gelé da Barroco e esse daqui é o rosa antigo da Imperador, tá bom? O meu verde é o verde gramado. Gente do céu, vocês não sabem o tanto de arremate que tem pra eu fazer. Os arremate que tá tudo aqui, tá? É pra fazer, porque esse daqui eu fui pegando pedacinhos de... Pedacinhos mesmo que eu tinha emendando no outro pra conseguir formar o meu score, né? Aqui eu utilizei quatro carreiras em cada base do fio 8, tá? Cruda Euro Roma. Eu tenho duas bases com três flor e uma base menor com duas flor. Eu acho que vai ficar muito linda essa combinação de cores aqui, tá? E se você também acha isso, já vai deixando aqui nos comentários pra mim, tá? Um monte de florzinha rosa. Qual foi as cores que você separou aqui, Gabi, pra estar trabalhando nessa produção? Meus amores, eu não sei se vai dar, tá? Mas eu vou tentar fazer aqui a combinação conforme tá na minha mente, tá? Eu tenho essa sobrinha desse rosa. É o rosa médio da Euro Roma, tá? É só rosa, tá? Mas eu falo rosa médio, porque a maioria das marcas ali é o rosa médio. Aqui eu separei... Ó, que o meu cone tá querendo ir embora, gente. Esse daqui que é o Marsala. Esse Marsala maravilhoso aqui é da Apolo Fio 8, tá bom, meus amores? E separei aqui o Malva. Esse Malva é da Euro Roma. Vocês podem ver que são cores abertos, que são sobrinhas de materiais, tá bom, meus amores? Mas eu vou lá produzir, dá início nessa produção aqui. E aí, conforme eu for produzindo, eu volto aqui. Esse trabalho aqui, meus amores, eu vou tá pegando na minha hora extra hoje, tá? Porque hoje o dia aqui foi bem corrido. Tava numa produção de vestuário, então demora mais um pouquinho. A linha é fina, então é mais trabalhoso um pouquinho, tá? Mas o resultado é maravilhoso e assim, gente, eu gosto de fazer, tá? Não gosto de fazer direto, direto. Mas de vez em quando eu me animo a fazer, tá bom? Vou fazer um convite pra você que está chegando aqui. E se você não for inscrito, eu vou te convidar pra se inscrever, ativar o sininho de notificações e motos pra vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui. Gosta desse tipo de vídeo que é relacionado ao crochê? Já deixa aquele super like no início desse vídeo, que é pra não correr o risco de quando chegar lá no final você se esquecer do like. O like é a forma que você tem de estar avaliando o meu conteúdo, tá bom, meus amores? Então deixa aí, ó, um monte de like pra mim, tá bom? Vou lá produzir. E aí, meus amores, se eu lembrar, eu volto aqui com vocês mesmo à noite só pra atualizar vocês do que eu consegui produzir na minha hora extra, tá bom? Voltei aqui, meus amores, com a minha produção finalizada. Gente, essa combinação de cores tá um escândalo de linda, linda, linda mesmo. Vim mostrar aqui pra vocês, né, que eu tive sobrinha das sobras ainda, ó. Todos os meus materiais eu tive sobras, tá? Ó, do rosa, do malva e desse daqui também, que é o marsala, tá? Então eu tive, sim, sobras, gente. Então é bem econômico, né? Lembrando que a cor predominante aqui foi o malva e algumas carreiras a mais no marsala. Vou pesar aqui com vocês o meu jogo, tá? Porque eu ainda não pesei, então eu não tenho nem noção de quanto ele ficou pesando. Eu só meço, tá, gente? Vamos ver aqui. Deixa eu zerar minha balança. Vou começar com a tampa do vaso. 313 gramas. Lembrando que tem bastante fio 8. O meu tapete. 348, o meu par. São dois tapetes com a mesma quantidade de carreiras e com três flores, tá? Então o meu par ficou pesando 692 gramas. E o meu jogo? 1,6 kg, meus amores. Isso aqui ficou mais econômico ainda, né? Diminuiu uma carreira no bico, gente. Porque o bico de leque em si, ele é mais pesado, tá? Vou abrir aqui as minhas peças pra mostrar pra vocês. Meus amores, então tá aqui as minhas duas peças maiores, tá? Esses daqui são os dois tapetes. Eu faço dois tapetes com três flores. E pra mim, assim, gente, pra esse valor que eu vendo aqui compensa, tá? Porque eu já vendo um par, assim, ó, com três flores no valor de 50 reais, tá bom? Então eu vou passar aqui pra vocês que modelinho é esse. Esse modelinho é um modelinho vende-vende modificado, tá? Eu tenho a videoaula disponível aqui no meu canal do tapete, gente. E olha que linda que ficou essa distribuição de coisas aqui, né? Eu tô completamente apaixonada. Vou passar aqui pra vocês agora a distribuição de carreiras que eu fiz, tá? Eu utilizei aqui na minha florzinha, no miolo, é o geleia da barroco e nas pétalas é o rosa antigo, tá? O meu verde é o gramado. Passei quatro carreiras no cru, uma no marsala, uma no rosa, duas no marsala, uma no cru. Vim aqui, ó, fiz uma, duas, três, quatro carreiras no malva da Euro Roma. Gente, ficou maravilhosa essa combinação de cores, tá? Os meus tapetes, eles ficaram 66 centímetros de comprimento por 48 de largura, né? Aqui, ó, esse marsala é fio 8 e o cru é fio 8. Então, por isso, meus tapetes, eles têm, né, a ficar mais pesado, tá bom, meus amores? E esse daqui é o nosso último jogo, né, de sete. Esse aqui já é a nossa sétima combinação de cores. Eu vou deixar pra vocês uma tela final, tá? Com o vídeo, é, a playlist das sete combinações que eu fiz aqui. Foram dois modelinhos, duas combinações do modelinho Cris, né? E cinco combinações nesse modelinho aqui. Maravilhoso, gente. Super fácil de fazer. Não vou pausar o vídeo. Vou pegar aqui que eu já coloquei. Vou mostrar pra vocês. Bati aqui na mesa, gente. Ó, a minha capinha da tampa do vaso. Vocês não reparem aqui, não, gente? Que é uma gambiarra, tá? Pra ficar presa. É, a minha capinha da tampa do vaso. Eu faço essa redinha aqui. Em todos os meus trabalhos, eu trabalho com essa redinha, tá? Que é a redinha com meia, meus amores. É uma redinha bem fácil, tá? Depois que eu comecei a fazer essa redinha nos meus trabalhos, eu super amo fazer ela, tá? É, eu começo ela com, trabalho ela com ponto alto todo, por toda a minha redinha com ponto alto duplo, tá? Eu inicio aqui, ó, fazendo dez correntinhas de separação, pulo dez de base e no décimo primeiro prendo com ponto alto duplo, por toda a volta. E aí, eu venho fazendo a diminuição, né? Eu inicio com dez, aí eu diminuo de duas em duas. Oito, seis e quatro, tá? Eu acho que assim fica mais econômico, até com quatro, tá? E fica legal. Aqui, a única diferença, tá? Que eu fiz na minha redinha, essa tampa do vaso, gente, eu comprei ela, só que ela veio muito grande, tá? Muito grande mesmo. Essa daqui é a parte externa, né? Da nossa capinha da tampa do vaso, gente. Eu faço somente com duas flores, tá? Eu não tenho a videoaula da tampa do vaso, meus amores. Mas vocês podem fazer através da videoaula do tapete mesmo, tá? A única diferença é que vocês, lá na videoaula, eu faço com três flores. Vocês podem diminuir uma flor, né? Colocar apenas duas e fazer a mesma sequência de carreiras, tá? Que eu faço no tapete. Lá na videoaula, eu faço o meu bico de leque com três carreiras de leque, tá? Mas aqui, como eu trabalhei com muito fio oito, eu diminuí uma carreira de leque, tá? E olha só aqui pra vocês verem, ó, tá? Não fica aquela coisa assim, sobrando demais, principalmente lá atrás, né? Porque vai que a cliente tem aquela, a caixa acoplada, né? Bem juntinha do vaso sanitário. Então, pra não ficar aquela coisa amontoada, eu faço ela menor, tá bom? Vou arrumar o meu jogo aqui sobre a mesa de uma forma melhor, pra vocês conseguirem tirar o print de vocês. Meus amores, eu não consigo me adaptar aqui a encaixar essa capinha da tampa do vaso aqui de uma melhor forma pra vocês tirar o print, tá? Mas eu sempre deixo uma fotinha na comunidade aqui do canal. Vocês podem ficar à vontade pra tirar o print de vocês e postar, né, nas redes sociais de vocês pra estar pegando encomenda, né? Mandando pra cliente de vocês como sugestão de cores, tá? Então, vocês podem ficar à vontade. E também, pra quem não me acompanha lá no meu Insta, tá lá no Instagram, eu sempre libero o videozinho lá, um Reels, né? E a fotinha dos meus trabalhos que eu trago aqui pra vocês, tá? Vou deixar passando aqui na tela o arroba lá do meu perfil. Meus amores, esse jogo aqui, tá? Já foi vendido ele. Ele estava... Está no valor de R$75, tá? Que é os sete jogos de banheiro que eu fiz nesse valor aqui, gente. E o último também já foi vendido. Eu vim aqui gravar esse vlog com vocês bem rapidinho. Pra mim já tá postando ele ali no correio, tá? Que ele e o amarelo que eu trouxe aqui pra vocês vão pra mesma cliente. Eu achei que ficou muito linda essa combinação de cores, né? Esse marsala, ele deu todo um acendido no nosso tapete, né? E não deixou que... O malvo aqui não deixou que perdesse a delicadeza do tapete. Ficou muito bonito mesmo. Então, o vídeo de hoje foi esse, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, né, meus amores? Ainda não deixou um comentário. Deixei aquele comentário carinhoço falando o que vocês acharam dessa combinação de cores aqui, tá? E se não tem tempo de comentar, mas assistiu até o final, tudo bem. Deixei pra mim um monte de flores rosa, tá? Porque assim eu vou saber que você ficou até o final do nosso vídeo. Então, meus amores, fiquem todos com Deus. Um beijão no coração de cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!